Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas. Bom pessoal, eu venho aqui falar de uma relação de candidatos encaminhados. Os nomes que eu falar agora, os encaminhamentos estão sendo enviados agora, nesse momento, e a entrevista já será amanhã, direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Tá bom? Então você que tiver o nome falado aqui agora, vai correndo lá no seu e-mail, veja lá na caixa de entrada, ou na caixa de spam, né? Para você não perder essa oportunidade. Tem tanta gente aí querendo, e você que está sendo, graças a Deus, encaminhado, aproveite essa chance de amanhã estar frente a frente com a equipe de recursos humanos da empresa contratante, e se Deus assim permitir que você seja contratado. Tá bom? Então preste atenção, pessoal. Vamos lá, relação dos candidatos encaminhados, os encaminhamentos estão sendo enviados agora. Somente nessa relação. Rodrigo Cáceres Barbosa Pedro Henrique Melo Viana Felipe de Almeida Lago Carlos Eduardo Santana de Almeida Carlos Alberto de Aguiar Alves Cláudio Adão Almeida da Conceição Washington Vaz Werneck dos Santos Riquelme Lemos Riquelme Lemos Dois Santos Jorge Roberto Mendes Gomes Valnei da Silva Santos Rodrigo Rodrigo Rodrigues Viana Correia Felipe Roberto Queiroz Rodrigo Juvenal dos Santos Então, essa é a relação dos candidatos encaminhados. Detalhe, pessoal, esses candidatos fizeram a inscrição hoje. Hoje, terça-feira, dia 19 de julho. E já estão sendo encaminhados para entrevista, recebendo encaminhamento hoje, para fazer a entrevista amanhã. Então, dê valor, pessoal. Você que teve o nome aí falado, dê, porque são muitos inscritos. Infelizmente, não dá para encaminhar todos. Então, você que está sendo encaminhado, vai lá. Se você não puder, avisa a gente, para a gente dar uma oportunidade para outra pessoa. Passar essa bênção para outra pessoa. Tá bom? Mas, por favor, ou você vá na entrevista ou nos avise. Tá legal? Pessoal, até a próxima, que daqui a pouco tem outras relações de candidatos encaminhados aí, se Deus permitir. Que Deus abençoe.